Conta essa história pra gente, como é que começou e como é que resultou essa história aí? Então, a vítima nos procurou, ela veio acompanhada na Polícia Militar relatando que a avó da criança e a tia da criança tinha ido até o local de trabalho dela e tinha começado ali uma discussão que acabou virando em vias de fato, lesão corporal ali devido a uns vídeos que ela tem postado da criança nas redes sociais. Bom, vídeo era vídeo proibido, alguma coisa assim? Como é que era? Não. O que foi levantado até agora? A polícia, ela teve acesso a esses vídeos. A vítima nos relatou que ela tem contato com a criança desde quando ela nasceu. Ela já tinha esse relacionamento com o pai da criança. Então, vídeo em que a criança está bem, está ali em contato com a vítima, com o pai dela também, com o pai da criança que estava junto. Então, assim, não é vídeo que expõe a criança em uma situação fechatória, humilhante, ou nenhum vídeo que expõe a criança em maus tratos. É um vídeo normal, um convívio normal. A criança está bem, está feliz. A senhora diria, então, delegada, que era uma madrasta demonstrando carinho por uma criança que acabou gerando tudo isso. Sim. Aqui, eu conversei com a mãe da vítima também, que compareceu na delegacia. Eles têm esse convívio com a criança porque a criança, quando a criança nasceu, ela já tinha esse relacionamento ali com o pai da criança. Então, ela tem relacionamento com a criança desde quando ela nasceu. E as autoras, né, que é a avó da criança e a tia da criança, elas não compareceram, elas compareceram aqui na delegacia, porém, não foi ouvida formalmente. O que elas me informaram é que elas não gostam que a madrasta expõe a criança desta forma, né? Então, e acabou chegando a essa situação. O que não justifica a agressão, né, delegada? Foi o que foi repassado para elas, né? Elas não tinham autoridade nenhuma para chegar lá na loja da mãe da madrasta e impor que ela tirasse os vídeos das redes sociais, né? Porque não é assim de forma alguma que se resolve a situação. O que aconteceu? O que vai acontecer com elas agora? Então, foi instaurado no TCO, né, as autoras não foram presas ainda e estamos aguardando ela na delegacia para ser ouvido, formalizar todo o procedimento e remeter para o judiciário. Que situação, né? Delegada Alana Duarte de Jaraguá falando com a gente aqui sobre um caso, né, tanta coisa que a polícia tem para fazer e tem que estar entrando numa história, gastando energia, tempo e estrutura por causa de uns ciúmes aí envolvendo um vídeo na internet que nem é comprometedor, é apenas uma madrasta demonstrando carinho por uma criança. Delegado, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para a senhora.